Gente, e agora? Olha que linda a preta. Perfeita, gente. Eu fiz com um nozinho aqui, mas pode usar ela por dentro, que vai ficar muito linda. Pode usar ela por fora normal, com outra calça e tal, que vai ficar muito, muito linda. Gente, coloquei essa calça Joby. Agora, olha que charmosa também ela. Muito, muito linda, olha só. Bem diferente, tem mulher que gosta, né? Eu gosto, eu gostei desse estilo. Parece ser o meu estilo. Gente, olha, o corpinho na pessoa já são 20 e... Olha, eu já perdi a conta. De quantos quilos eu perdi, minha gente? São 23, 23 quilos já, gente. Olha só a cintura da pessoa. Ô, minha gente, não, não é eu não, né? Essa não... Não, pra quem me viu meses atrás, diz não, essa não é tu não, né? Gente, como é possível? Pra vocês verem, é possível, minha gente. É possível emagrecer, sim. É possível vocês voltarem o corpo de vocês como era. Olha isso. Olha essa cintura, minha gente. Olha esse corpo. Pra quem era gordona... Não, 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 não. Às vezes nem eu acredito, gente. Que bênção na minha vida. Gente, hoje é uma nova Mariana. Uma nova pessoa. Tem muita gente vindo, chegando de novos aí, né? Inscritos. E, gente, eu sempre fui gorda. Pra quem tá chegando agora, sim, gorda, né? O famoso... Tem que falar logo a realidade. Eu era gorda, eu pesava 85 quilos. E eu fiz uma dieta que, inclusive, eu passo aqui pra todas vocês. Pra quem quer voltar à sua vida normal, como antes. Ter o corpo que vocês tinham antigamente. Em questão de saúde também. Porque é quase 100% saúde, gente. Porque é outra vida. É outra vida. Você tem mais disposição. Você tem mais coragem de fazer as coisas. Antes eu não aguentava nem andar, pra vocês terem noção. Até falar, pra mim, era difícil. Eu cansava falando. Então, assim. Pra vocês verem a diferença que faz. Gente, a gente fica... Ai, não. Pra mim, hoje, já não funciona mais. Eu acho que é porque eu fico com a mão coisada. Porque o som fica baixo, né? Que vocês falam. Mas, gente. Outra vida. Outro corpo. Outra mulher. Sim. Aí, gente. Ó. Vocês, muitas de vocês, acham que não é possível. É possível sim. Gente, eu mostro aqui. Eu tô mostrando desde quando eu comecei. Tem vídeo aqui. Pra quem não acredita e diz. Não, é laurota dessa menina. Gente, não é. Vai nos meus vídeos antigos. E vê como eu era gorda. Como eu não me vestia bem. Eu não me arrumava. Eu não arrumava esses cabelos lindos. Entendeu? Então, assim. Depois que eu comecei a emagrecer. Eu fiquei mais vaidosa. Eu me amo. Eu olho pro espelho. E fico apaixonada por mim, minha gente. Juro. Juro que eu gosto do que eu vejo. Hoje eu me... Tipo assim. Eu mesma me valorizo mais. Entendeu? Eu não preciso que as pessoas me valorizem. Porque eu olho pro espelho. E eu falo. Porra. Que mulherão da poxa. Viu? Que mulherão. Então, assim. Aí, quando você tá assim. Você não quer esperar que os outros te valorizem. Você mesmo se valoriza. Você mesmo se olha no espelho. Você fica feliz com o que você vê. E, assim. É outra vida. Eu... Eu mudei minha vida totalmente. Sempre fui apaixonada pelo meu trabalho. E... Isso me fazia feliz, né? Porque eu trabalhava. Dava certo. Eu fazia minhas vendas. Eu sou apaixonada por vendas. E... Só que hoje eu tenho várias paixões. E o meu corpo é uma delas. E não tem nada melhor do que você se olhar. Ou você se gostar. Entendeu? Então, por isso que eu falo. Gente. É possível sim. E eu consegui isso. Do nada. Como eu já falei algumas vezes pra vocês. É... Eu... Eu era muito segura, né? E aí, eu vi a dieta. Eu fiquei com medo. Eu falei. Ai, meu Deus. Eu não vou gastar. É pouco dinheiro. Porque é muito baratinha a dieta. Entendeu? Comparado o que essa dieta fez na minha vida. É nada. É zero. Nem... Não compra nenhuma bala. Entendeu? Tipo, é nada. É muito baratinha a dieta, minha gente. E simplesmente ela fez isso aqui comigo. Mudou minha vida. Então, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Se eu soubesse, se essa dieta fosse mil reais, dois, três, quatro mil, eu ainda assim pagaria. Porque eu não troco, minha gente. Eu não tenho noção. Nossa. Acho que eu não preciso falar. Vocês sabem o tanto que eu mudei. E eu falo pra vocês. Gente. É possível sim. Então, se vocês também querem mudar de vida, quer mudar o seu corpo, gente, foca. Porque nada na vida vem fácil. É igual quem quer começar a vender roupa. Mal começa e já tá reclamando. Ai, eu não consigo que não sei o quê. Gente, corre atrás. Alisa a cara. Né? Porque pra vender, eu ia vender dentro de Campinas. São Paulo, gente. Eu ia nos mercadinhos que eu nem conhecia. Não sabia quem era. Mas eu entrava. Perguntava se podia mostrar minhas pecinhas. E não sei o quê. Entendeu? Então, a gente tem que alisar a cara. Principalmente... E se eu morasse aqui? Que eu conheço várias pessoas. Vai na porta, gente. Começa como sacoleira. Vai na casa das amigas e leva. Fala, amigão. Prova. Compra. Ai, ficou lindo e tal. Aí vai na casa da vizinha. Vai na casa do fulano. Vai na casa do outro. Eu sei que estamos em tempo de pandemia. Mas querendo ou não, a gente tem que trabalhar, né? Porque de que adianta ficar de quarentena dentro de casa. Né? A gente tem que trabalhar. Então, assim. É da mesma forma. Gente, não é fácil. Eu vou falar aqui que foi fácil. Não foi fácil. Mas valeu muito a pena. E eu sei que vai valer a pena na vida de cada um de vocês. Então, assim. Gente, eu não tenho nem o que falar. Esse vídeo vai ser mais pra falar sobre isso. Motivar vocês sim, mulheres. Que muitas das vezes acham que tudo tá perdido. Que já acabou. Que é só isso. Que você... Sei lá. Acho que a gente meio que para. Porque o celular pesa, viu? Por isso que eu fico mexendo. Acho que, tipo assim. É igual eu. Eu meio que parei. Eu me conformei da forma que eu estava. Tipo, eu já engordei. Agora eu tenho um ano. Tá bom. Eu vou só trabalhar. Minha vida acabou. Juro. Não tô mentindo. Não tô mentindo mesmo. Não tem pra que eu me arrumar. Tá bom. Ficar em casa. Ficar aqui conversando. Deitada. Assistindo. Não sei o que. Gente, isso não é vida. E depois que você muda. Você percebe isso. Até porque, assim. A gente se conforma. Mas eu. Eu. Mariana. Eu tenho que falar de mim, né? Eu não era nem um pingo feliz. A única felicidade que me trazia era minha família. Minha filha e as minhas vendas. A minha loja. Mas de outra felicidade como mulher. De me olhar. De sair. De me achar linda. De passar na rua e dizer. Poxa, todo mundo tá olhando. Que mulherão, hein? Porque, assim. Gente, não tem preço que pague. Não tem. E mesmo que não seja por beleza. Tem a parte da saúde também. Coisa que eu arrumei vários problemas quando eu estava com sobrepeso, né? E hoje eu me sinto outra mulher. Eu faço várias coisas. Eu ando. Eu corro. Eu faço o que eu quero. E, entendeu? E além de, né? Tá com o corpinho lindo. Então, assim. Gente. Vocês, mulheres. Não se deixem aí do jeito que vocês estão. Não. Se cuide. Fique linda pra vocês mesmas. Tenha vontade de se olhar no espelho assim. Nossa. E ficar feliz com o que você vê. Que você não precisa que os outros te valorizem. E que os outros te achem linda. Porque você mesma já está bem consigo. Com vocês mesmas. E, assim. Não tem dinheiro num mundo que pague. Então, é por isso que eu sempre falo pra vocês. Gente. Vale muito a pena. Se deu certo pra mim. Dá pra vocês. Eu vejo que eu vejo motivando vocês a começar. Várias pessoas. Mari, cumpriu as peças. Já vou começar a vender inspirada em você. Se você conseguir, eu vou conseguir também. Então, gente. Vocês também aí estão com sobrepeso. Teve filho. Muitas das vezes é por conta disso. A gente tem filho e acaba se descuidando. Dá tempo. O que vocês estão esperando? É só começar. É mais óbvio que antes vocês têm que ter. Vocês têm que focar. Vocês têm que querer. Entendeu? Vocês têm que abrir mão. Sempre é assim. Vocês têm que abrir mão de algumas coisas pra ter outras. Então, assim. Vocês vão abrir mão de comida. De encher a cara de comida. De ficar ali parada. Sedentária. Isso não é vida pra você. Você tá perdendo a melhor parte. Você tá perdendo várias coisas da sua vida. Aí. Acomodada. Em cima do sofá. Muitas vezes. Trabalho o dia. De noite. Tá em casa. Sem fazer nada. Gente. Não. Vamos mudar. Vamos mudar. Eu quero ver vocês aí fazendo os provadores. Não que pessoas mais cheinhas não possam, gente. Não tô falando isso. Mas olha só a diferença. Antes eu não me aceitava. Porque na maioria das vezes. Nós mesmas não nos aceitamos, né? Então aí. Esse é o problema. Porque muitas das vezes. A gente não tá de bem consigo mesmo. Aí você vai lá tirar uma foto como eu. Eu tirava 30 mil fotos. E não me agradava de nenhuma. Entendeu? Não ficava legal. Hoje eu faço meu provador. Como eu falo direto pra vocês. Eu não dependo muito. Óbvio que as meninas ainda fazem. Mas vocês perceberam que. Só eu é quem faz o provador. Mais, né? Antes as meninas. E óbvio. Quando tá indo a chegar mesmo. Vai ter que fazer meus provador, amiga. Porque é linda, né? Elas são lindas. Do jeito dela. Mas eu também. Hoje eu sou linda. A roupa cai bem. Dá pra me mostrar. Entendeu? Então, gente. Vocês também podem. Meninas. Eu só vim aqui pra isso. Me deu vontade. Eu sei que eu motivo muito vocês. Eu inspiro muito vocês. E hoje eu decidi vir inspirar vocês. A ficar bem com vocês mesmas. Muitas das vezes. Como eu antes. A gente fica achando que não vai conseguir. Que não tem mais jeito. Que não tem futuro. Que já tá bom. A gente se acomoda. E é isso que eu vim falar pra vocês. Sai desse... Como é que fala, hein? Sai desse incômodo. Não fiquem acomodadas, gente. Deixa eu mudar a fala. É isso, meninas. Eu vim mais falar isso pra vocês. Mostrar aqui mais um pouquinho do resultado da minha dieta hoje. Olha só a cintura da pessoa. Gente, eu vou tentar deixar a foto aqui no final do vídeo. De como eu era, tá? Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ver a diferença. Que é enorme. Esse vídeo eu vou deixar só... Eu vou deixar só o link da dieta aqui na descrição. Porque aí fica mais fácil. O link da dieta e as minhas redes sociais. Que vai ficar muito mais fácil pra vocês. Tá certo? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis muito vir aqui. Porque se eu estou bem, eu quero muito que vocês também fiquem. É óbvio que tem gente que tá com sobrepeso. Mas ainda assim é feliz. Então ótimo, amiga. Fica aí. Se você tá bem, é o que importa. Mas eu sei porque eu já fui gorda, né? Hoje eu não me considero mais gorda. Mas eu já fui. E eu sei o quanto que isso acaba com nós mulheres. O quanto que isso nos deixa pra baixo. O quanto que isso nos faz mal. Então por isso que eu vim aqui falar pra vocês. Todas essas coisas que eu já falei. E que eu ainda tô com vontade de falar. Mas o vídeo vai ficar muito longo. E não vou falar mais. Tá? Mas é isso, gente. Meninas, foquem. Vale a pena. Vale muito a pena. Não tem dinheiro que pague isso. Então... Até porque também a dieta é muito baratinha, gente. É isso, gente. É isso. Eu mostro aqui pra vocês com resultados. Se vocês... Que a gente tá chegando novo. Achando... Não, é mentira. Tal. Vai lá nos meus vídeos aí, ó. Entra no meu canal e vai ver lá como que eu era. Eu vou deixar aqui a foto também pra vocês verem como que eu era, tá? Mas é isso. Se quiserem acompanhar também como foi o meu processo, assim. Não que eu falei muito. Que eu nunca falei muito. Vocês sabem. Desde o começo eu nunca falei muito de dieta aqui. Mas, gente. Quando eu me olho aqui. Eu senti que eu precisava vir aqui mostrar e falar mais pra vocês, sim. Sabe? Tentar motivar vocês de alguma forma. Eu me motivei assim. Assistindo o vídeo daquelas pessoas obesas, não tem? Eu assistia muito aqueles vídeos de pessoas obesas. O que que eles faziam. E eu via resultado. É isso que me motivou, sabe? Eu via o resultado. E eu assistia. A mulher era desse tamanho. Porque nem se comparava comigo. E do nada a mulher com foco, com, sabe? Com garra. Do nada ela emagrecia 100 quilos, velho. E o que é eu que emagreci 23? O que é 23 pra 100? Então, assim. Só depende de nós mesmas. É o que eu sempre falo. Em questão de trabalho, de tudo. Só depende de nós mesmas.